No capítulo 5, nós falamos sobre superfícies hipersustentadoras e nós temos basicamente três tipos, quatro tipos de flaps. Flap simples, o flap ventral, o flap com fenda e o flap tipo fogger. De cara, nós olhando aqui para esses três tipos de flaps, já dá para perceber que o flap tipo fogger é aquele que nos daria uma maior vantagem de operação. Por quê? Porque ele além de aumentar a curvatura da minha asa, ele também aumenta a área útil sustentada. Então, nós podemos saber que o flap fogger é o que gera maior eficiência na operação das nossas aeronaves. Mas aí alguém pode perguntar, mas por que é então que quando eu chego lá no aeroclube, eu não vejo uma aeronave com flap tipo fogger? Eu vejo alguns desses outros exemplos aqui, menos uma aeronave equipada com flap tipo fogger. A resposta é muito simples, o flap tipo fogger é um equipamento muito sofisticado e ele encareceria muito tanto a manutenção quanto a construção dessas aeronaves de instrução, que são aeronaves mais simples e isso aí acarretaria no momento do custo da hora de voo. Mas o flap mais eficiente, o que funciona de forma mais adequada, é o flap tipo fogger. E agora, para exemplificar melhor o funcionamento do flap tipo fogger, nós vamos ver esse rápido vídeo aqui com o funcionamento, vendo o baixamento e o recolhimento de um flap tipo fogger. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.